Cara, eu pensei em como a gente ia começar isso, mas eu acho que o jeito mais normal que todo mundo pode querer começar é que você se apresente, porque o Flamengo é uma entidade já no LoL. Já conheci disso. Já é, assim, tanto do LoL quanto fora do LoL, mas este Flamengo agora, é muito importante ressaltar, é outro Flamengo. Então, quem é o patrão? E mais do que isso, você é CEO do Flamengo e da Medellin, não é isso? O que é a Medellin e o que é o patrão? De onde vocês vieram, o que é essa nova entidade chegando? A entrada nos games foi a coisa mais inusitada, né? Porque jamais foi esperada, né? Nunca foi planejada a entrada no game em si. Foi jogando com meus filhos mesmo que eu comecei a... principalmente no Free Fire, que eles vieram desse jogo, né? Nascemos, inclusive, nesse jogo. E acabei que eu gostando da brincadeira e eu comecei a ver que era muito movimentado o mercado, porque é muita gente, tem muito movimento, tem coisa que né? Que foi aí que quando a gente optou, eu como empresa, né? Que a gente tem uma agência de marketing digital, então, como empresa, a gente identificou um grande potencial aí de produto, né? De mídia. Então, a gente criou a Medellin, inicialmente pelo Free Fire, que era o que mais tinha espaço de entrada, e conseguimos se destacar dentro do... Assim, entre trancos e barrancos, né? Porque a gente, por incrível que pareça, a gente se destacou muito no emulador do Free Fire, que não é o cenário oficial. Então, a gente conseguiu se destacar muito ao nível de um time que joga o campeonato oficial. Então, nascemos daí, né? Aí, foi só questão de tempo da gente se conectar mesmo. Tem o meu sócio hoje, que é o Aleph, né? Ele já trabalhava no Flamengo, então ele passou por essa transição toda sinistra que teve. Então, graças a ele, hoje a gente tá aqui. Porque é uma pessoa que amava o Flamengo e não deixou o game acabar. Então, ele foi um encontro de ideias, assim, né? Quando a gente já se conhecia, mais ou menos, a gente se conectou, mostrei os planos da Medellin, né? Ele viu lá a nossa estrutura, o centro de treinamento, a GHs. A Medellin, então, é uma equipe. Foi criada como uma equipe. Foi criada como uma equipe. Ela iniciou como uma equipe de esportes. Por isso que, talvez, esse... O pessoal fica meio preocupado, né? Será que ele entende de esportes? Vai dar algum problema? Não, cara, a gente já tem... Desde 2018, né? Tem uma caminhadinha já. No esporte, passamos por vários trancos e barrancos, várias dificuldades, como qualquer organização passa, né? Ainda mais num mercado altos e baixos, que a gente fala. Então, a gente tem uma certa experiência com o que pode acontecer, do jeito que a gente lidar com jogadores, lidar com pessoas. Em toda essa parte estrutural, a gente já tem a experiência, o que nos ajuda muito no Flamengo. Então, a gente chegou no Flamengo já com uma bagagem. Tá. Não chegamos... Além do Free Fire, vocês estiverem, desde 2018, em quais outras modalidades? A gente chegou a jogar Cross Fire, Medellin, né? Caralho, Cross Fire. Jogamos Cross Fire, jogamos Free Fire. Tínhamos vá-vá, mas nada muito oficial, assim. Mas o nosso forte era Free Fire mesmo. A gente gostava muito, foi onde a gente nasceu. E quando a gente entrou pro Flamengo, essa conexão, a gente parou primeiro pra avaliar quais eram os problemas da empresa, né? Você vai entrar num negócio, você tem que avaliar tudo o cenário. Então, a gente viu que o maior desejo da torcida era o CBLOL, né? Sim. Que era, não, continua sendo. Continua sendo. Os maiores desejos da torcida. Então, a gente trabalhou bastante na nossa cabeça pra ver é possível entrar? Vai ser difícil. Mas vamos tentar, né? Então, a gente conectou essa parceria aí e tem dado certo até agora, né? Graças a Deus. A nossa parceria com o clube é muito mais próxima do que era a gestão anterior. Até por eu ser brasileiro, estar no Brasil, ter toda a facilidade, né? Deixa eu entender, porque assim, o projeto de esportes do Flamengo, porque assim, tava com a Simplicity, certo? Sim. Quando a Simplicity, ela simplesmente saiu fora, vendeu pra alguém, vendeu pro seu sócio, não. Não. Acabou, ficou o espaço vago, chegou o Flamengo, se liga. Como é que foi isso aí? Na verdade, não tinha acabado. Ainda tava em vigência. É, contato também estava em vigor. Tinha mais uns seis, sete meses aí, né? Com a Simplicity. E só tinha o PUBG. Então eles continuaram no esporte, principalmente no PUBG, que era um dos meus sócios, era diretor, cuidava da line de PUBG, né? Então a gente retomou, então a gente passou primeiro por um processo de provação, né? Até pra própria torcida, que tava um pouco receosa em relação a, pô, mais uma empresa terceira administrando o esporte do Flamengo, não o próprio clube. Então tem essa barreira, mas graças a Deus a gente tem conseguido cada vez mais ultrapassar esse limite que foi criado, né? E como é que foi essa conexão da Medellín com o Flamengo? Foi um interesse de vocês? Seu sócio que apresentou? Foi, tipo assim, vocês estavam... Foi um interesse mútuo. Tá. Outras organizações me procuraram, procuravam a Medellín constantemente, só que eu nunca tive interesse em vincular a Medellín com nenhuma outra marca. Era Medellín por Medellín e tava dando super certo, ganhando bastante seguidor, ganhando sua importância ali. Mas Flamengo é Flamengo. Foda, né? Então quando toca essa parte mais emocional, né? A gente... Não sei se vou te botar... Considerou. Não sei se vou te botar na sinuca de bico com essa pergunta, mas você é flamenguista? Tamo aqui, né? Vestindo manto, meu querido. Tá, ok. Não, calma, eu tô, mas eu não sou. Continuo santista. Por quê? Se você olhar o meu Twitter, você vai ver, a gente veste a camisa mesmo, né? Pra xingar, a gente... Porque na primeira gestão do Flamengo Esportes, o gestor da época, que ele era vascaíno. Pô, aí é complicado. Só que o cara foi campeão? Mais ou menos complicado. Como Flamengo, né? Então, aí... Aí, ó... Realmente, o torcer não é um fato determinante se a gente vai ter sucesso ou não progresso. Se é uma pessoa profissional, ela vai ser mais ajuda, você vai fazer com mais amor, mais carinho. Ajuda, pô. Aí foi mútuo o que você falou, né? Tipo, ele chegou em você... Eles queriam continuar o projeto, ele queria continuar o projeto, não queria que ele morresse, né? O Flamengo é muito grande pra morrer no esporte. Uma história que tem com a bagagem que tem, vai deixar o projeto acabar? Não. Aí vocês negociaram direto com a Simplicity ou não? Inicialmente, eu e ele alinhamos nossas expectativas pra ver se pra ele ficaria bom, se pra mim ficaria bom, se a gente ia conseguir, de fato, botar o negócio pra acontecer diante de todas as dificuldades que tinha. É... Aí, a partir daí, a gente foi pro... A partir da parte que assumi o que faltava, né? O período que tava faltando daquela gestão ali. Até pra gente provar, mesmo que a gente era capaz de continuar dali pra frente. Sim, sim. E qual é a relação de vocês hoje com o Flamengo, o clube de regaços? Existe? Existe, existe. Existe, com certeza. Tem melhorada a cada dia, né? A gente sabe que não é uma coisa rápida, igual porque o futebol, ele é o... O trabalho dos caras é muito maior, né? Sim, sim. Então, a gente sabe que não é uma comunicação rápida, ligeira, como a gente gostaria que fosse. Mas, dentro de tudo que a gente sabe do passado que aconteceu, acompanhando as notícias aí, a gente sabe que tá muito melhor agora. É, porque teve um momento... Quando foi criado o Flamengo Esportes, a própria diretoria do Flamengo apoiava. Aí, depois, a gente sabe de um momento onde que eles achavam... Teve até uma conselheira, não foi isso? Que falou que era um desperdício de tempo. Eu tretei com ela no Twitter. É. Deu um rebuliço, porque uma diretoria que veio depois, não queria. hoje, qual que é a posição da diretoria do Flamengo? Tipo, como que eles enxergam esse projeto de esportes? Cara, é um projeto muito importante, né? Eles entendem a importância desse projeto. Hoje entendem que é legal, que é um momento de expansão de marca. Exatamente. Assim, como eles entendem que o basquete é importante, como as outras modalidades, cada um tem a sua importância, né? Então, basta a gente provar pra eles que, realmente, além de importante, vai funcionar pro que eles querem, né? Legal. Flamengo é um time muito grande. Não adianta pegar um nicho aqui e ficar todo ali em último, rebaixado, caindo. Flamengo tem que estar ali no topo, né? Não existiu um receio nem de vocês da Medellín, ou não sei se do próprio Flamengo se vocês conversaram com eles, justamente porque a última gestão pré-antes de vocês tinha sido esse... Foi um fracasso, né? A questão do... Eu gosto de desafio, né? Você não ficou com medo de jeito nenhum. De forma nenhuma. E o Flamengo também não falou nada com você. Tipo, putz, esse esporte não cai fora. Eles ficaram preocupados, né? Eu não sei exatamente o pensamento deles quanto a permanecer, ficar ou sair do esporte. Mas parece que deu certo, né? Tanto que a gente tá aqui, renovou mais um tempão com eles aí. Tem um tempão pra frente, ainda pra trabalhar. Você pode falar quanto tempo, ou não? Não, não. Mas é bastante tempo. Tempo suficiente pra fazer umas histórias boas aí. E esse interesse com o LoL começou a tomar uma forma um pouco maior quando anunciaram que agora o Academy ia ser esse formato de acesso. Vocês montaram um time, inclusive, pra poder tentar essa vaga. Acabaram não conseguindo a vaga, mas aí o Shoutana conseguiu com a geração estrutura, o Mago, o Homem do Furo, e aí rolou todo um DGD e vocês compraram a vaga de geração estrutura. Mais uma vez, como é que foi essa aproximação agora do Flamengo com geração estrutura? O Shoutana foi a vocês, vocês foram a eles. Pra montagem do time, o que é que foi a opção de vocês manter o time deles? Como é que foi essa negociação? Primeiro que a gente entende que o time campeão não se mexe, né? Então, o que a gente conseguiu manter dentro do time ali, se manteve. Óbvio que teve uma mudança ou outra ali, né? Mas a gente manteve a maioria. A aproximação, a gente optou por não entrar no qualificatório, justamente por aguardar e ver... Mas você tinha um time, tanto que a gente até fez lá o jogo de vocês no Rio de Janeiro na arena. É, exatamente. Montou um time, mas um time mais... Amador? Mais pra brincar ali mesmo, pra ter o nosso pezinho. Uma representatividade no jogo. Uma representatividade do que... É, porque aquela line não jogou como o Flamengo. Não, eles estavam espalhados. É, a molecada tinha outros times, né? É, outros times. A gente tinha montado uma line pra jogar o Meg. Então, a gente foi fazendo algumas coisas pra gente poder botar o pezinho e a mão. Tá. Aqui de volta, é o que a gente quer. Mostrar pra torcida que vocês já estavam trabalhando nisso. Então, a porta desenvolvedora, por exemplo, os caras estão diferentes, é outra empresa, é tudo novo, né? Sim. Então, isso ajudou muito na nossa decisão que a gente sentiu a energia e o amor da nossa torcida pelo... pelo... Cara, eu falei, é isso, é isso aqui que a gente tem que estar, aqui que a gente tem que vestir, bater, né? Óbvio que não é como a gente quer ainda, mas... degrau por degrau. Sim. E aí, vocês entraram em contato com o Shultana depois que eles venceram o Qualify? Já estava meio que conversando ali, não só com eles, conversamos com outras organizações também pra ver, né? Se haveria possibilidade em caso de... de... em caso de... Classificação? Classificação, a gente... Se haveria oportunidade de a gente conversar e tentar desenvolver um projeto a partir dali. Foi uma... Foi uma incorporação total? Vocês pegaram 100% o Shultana está envolvido com alguma coisa? O Shultana está no projeto também. Ah, e está no projeto. Está no projeto, está tocando ali com a gente, está ajudando bastante, inclusive. E a gente optou por não mexer mesmo nas peças, porque... Bom, o time... Teve um... Está apresentando bons resultados ali, tem coisas a melhorar, obviamente, como qualquer organização. Como é que está o placar no Academy do Flamengo agora? A Line? Putz, decorei os nomes dos caras. Não, não, não. Como é que está o placar? Tipo, vitórias e derrotas. A gente ganhou o Dalaud, perdeu pra Fúria, se eu não me engano, não foi? Eu acho que está... Já teve quantos jogos? Teve quatro? Três ou quatro? Três, quatro jogos. Acho que está um... Três ou está dois, dois? Dois, dois. Está dois, dois, né? O Shultana vai falar aí, mas acho que está dois, dois. Eu sei que a gente tem coisas pra evoluir. Vamos evoluir ainda, é normal, tem o peso da camisa também, então tudo é uma questão de adaptação e a gente ir melhorando. Cada dia, melhor. O primeiro passo a gente deu, estamos de volta, de um jeito ou de outro a gente está de volta e evoluindo dentro desse... Um dos grandes nomes que tinha na geração de estrutura que com a passagem pro Flamengo não foi nem por causa de ser Flamengo ou não, foi o Boal que ele acabou... não indo. Três, um. Três, um? Três, um. Está em segundo o Flamengo. Três, um. Tem a PEN, quatro, zero. Depois na sequência vem FLA, Kabum, Está excelente. Está excelente. Está bom pra caralho. A gente está com bastante... Só perdeu pra Fúria aqui o... É, foi pra Fúria. A gente está com bastante energia, assim, pra... A gente está bem confiante que a gente pode ser campeão. Mais uma vez. Estamos bem confiantes. O potencial dos meninos é absurdo. Todos ali têm... Alguns têm experiência, inclusive, já. Sim. Então a gente está contando muito com isso. Não sei se você se envolveu diretamente nessa parte, mas o Boal, que era o top laner da geração de estrutura, ele optou por não só não continuar indo pro Flamengo, mas por não jogar o Academy, né? Então não teve nada a ver com o Flamengo específico. Mas você chegou a conversar com ele o porquê, o motivo? Cara, vai haver umas mudanças ainda nesse tema, né? Mas não teve uma... Foi mais coisa dele com o coach, com o time mesmo, do que uma decisão nossa. É um cenário novo pra nós. A gente não tem conhecimento total sobre cada jogador ali. A gente queria, obviamente, manter todo mundo. Se der pra aproximar um pouquinho mais o Mickey... Isso, isso, isso. Pra deixar mais pertinho aqui. E esse contato novo com o League of Legends, que vocês já fizeram no Free Fire, mas hoje em dia você está tendo esse contato com o League of Legends. Como é que está sendo agora em termos de proporção? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Free Fire faz uma parada gigante, mas o LoLzinho, ele move mais, né? Como é que está sendo essa nova recepção? Eu peguei um momento muito bom do Free Fire também. Ah, é verdade. Você está desde 18? Eu peguei um momento muito bom desde 2018. Ah, em 2018. Mas o nosso áudio foi um pouquinho depois. A gente pegou um momento muito bom do Free Fire. Muito bom mesmo, assim. O último campeonato que a gente participou de 4x4 do BAC, sim, 300 mil pessoas, 280 mil pessoas na live simultânea ali. numa final. Então, querendo ou não, tem bastante audiência. Mas o LoL, cara, é assim, é energia diferente. É uma energia diferente, é um peso diferente. Eu acho que são públicos diferentes, né? A recepção da torcida do Flamengo, do LoL, pra você, foi o que vocês estavam esperando? Tipo, a galera abraçou muito o projeto. Abraçou muito. Porque tinha muita gente decepcionada, né, com o último projeto. Abraçou muito. Cara, a gente tem uma comunicação muito aberta com os nossos torcedores, diariamente, assim. A gente conversa com... Estamos nos grupos, a gente participa, a gente está próximo. Então, a gente preparou eles, né? A gente já estava meio que todo mundo se preparando, já esperando a entrada do Flamengo em algum momento. Cara, eu acho que entramos no momento certo, né? Caiu numa... Caiu como uma luva, a gente fala. Caiu como uma luva. Você estava me contando que você vem de publicidade, você tem uma agência de marketing digital. O Medellín era um projeto da agência, tipo, pertence à agência, ou é um projeto para o seu? Era um projeto paralelo mil. Tá, e aí juntou. É. E aí você acha que... Aí era um projeto que deu muito certo e ficou profissional. Tá, e aí você atribui... Porque assim, o Medellín teve uma ascensão, assim, 2018 tem um tempo, mas durante um bom tempo era um nome novo, que a gente, assim como vários outros times de prefire, mas que a gente sempre escutava falar e estava sempre sendo ventilado a associação a outras orgs. Isso você acha que se deve a essa bagagem de marketing digital, um trabalho bem feito justamente... Porque é isso, assim, a gente fala muito de alguns times que são super vitoriosos em algum... no cenário onde está e tal, só que o trabalho que faz de imagem e de relacionamento com a própria torcida, com a comunidade, com o cenário, é muito mal feito. E com isso, assim, o que acontece? Geralmente esses times não tem uma torcida numerosa ou não tem uma torcida engajada e pelo que vocês vêm fazendo agora... Tá aumentando cada dia. É. Você acha que esse background que você principalmente tem com o marketing digital faz parte dessa receita de sucesso de o que vocês estão colhendo agora? Eu acho que é um conjunto das pessoas que estão com a gente na equipe. Acho que quando junta pessoas com um propósito real de fazer uma coisa acontecer, a coisa funciona. Então tem que ter um propósito. A experiência, ela é importante, ela ajuda muito no dia a dia em resolver conflitos, problemas e tudo mais. Mas o propósito, acho que o segredo do sucesso é o propósito mesmo. Se você está com o propósito de ser campeão, de ganhar, de ser o maior, de ser o melhor, por mais que a gente sabe que tem um caminho para seguir, acho que o segredo está aí, no propósito alinhado entre o time. A Márcia Freire, você pode mandar seu superchat com a Márcia aqui, fica à vontade, quando você quiser. Perguntou, quando vai acontecer do Flamengo ir para o CBLOL? Aliás, queria que discutissem sobre o regulamento das franquias. Cadê a cláusula de desempenho? O Riot dormiu. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, justamente essa é a primeira parte da pergunta. O Flamengo já está querendo ir. Flamengo no CBLOL é um planejamento? É um desejo? Mas existe um plano, sabe, para isso? É, um plano não tem como existir porque não depende da gente, né? um plano de compra, só se for isso, né? Um desejo de ter as coisas, capacidade de montar um planejamento. vocês estão tipo assim. Se chegar hoje um time e falar, eu quero vender, vocês compram? A gente tem uns investidores que podem nos apoiar em ajudar a construir esse projeto, mas, como eu falei, não depende só de nós, né? Depende de outras pessoas também para acontecer. É, porque primeiro, tem duas possibilidades disso acontecer. Uma é, um dos dez times do CBLOL quer sair, e aí ele poderia vender a vaga, né? E aí era a opção A, e a opção B é uma opção que o Caco, que é o líder global, não, né? Ele me mata, você falou isso. O abençoado. O líder americano, da Américas inteira, né? América do Norte, América Central e Sul de League of Legends, ele veio aqui no programa e ele falou que é uma realidade do CBLOL aumentar o número de vagas. E aí, se por um acaso ano que vem, ano que vem, 26, 2026, o CBLOL falar, galera, agora tem 12. É uma outra possibilidade de compra de vaga. O Flamengo está observando se aparecer uma vaga. Estamos observando, desde que a gente entrou, inclusive, no cenário. A primeira coisa que a gente fez para entrar, existe o caminho? Existe. A chance é grande? Muito pequena. Mas vamos ver. Enquanto for pequeno e existir, a gente vai ter esperança. Agora, quando ele fez, eu assisti, inclusive, nesse dia, quando teve essa notícia, a gente ficou muito feliz, muito feliz com a possibilidade. A gente sabe que não é barato, mas que com certeza com planejamento dá para a gente... Flamengo é uma marca muito grande. Com certeza, não só nós, mas muitas outras as empresas gostariam de apoiar uma marca desse nível num projeto tão grande como esse, que é o CBLOL. Então assim, tendo a oportunidade, o Flamengo... Haverá chances. Tendo a oportunidade, haverá chances. Haverá chances de vocês poderem fazer uma oferta e irem atrás. Faz parte dos planos, do desejo do Flamengo e o CBLOL. Exatamente, faz parte. E a segunda parte aqui, eu vou tirar o patrão para ele não ficar na sinuca de bia que eu respondo. O cara está me empurrando na parede aqui. Que é sobre a questão da cláusula de desempenho. Essa cláusula existe, gente. Essa cláusula de desempenho não existe. É um padrão. É um padrão. Em qualquer franquia existe isso. Só que ela é muito subjetiva, né? Ela para você, sei lá, expulsar um time de uma franquia que não existe, você só botar o cara para fora, o máximo seria você obrigar ele a vender a vaga, porque o cara pagou 4 milhões não vai sair de mão abandando. Existe uma série de critérios que são muito subjetivos. E falando especificamente do CBLOL, a gente teria que ter uma união dos times mais a Riot reclamando, achando que está ruim. Uma coisa muito grave. É, ou algo muito grave. Tipo, você descobriu que algum time está traficando órgãos, sabe? Mas por desempenho muito ruim, necessita que exista um movimento também. Não é só tipo assim, ah, X vezes seguidas você ficou ruim, você está fora. Não, aconteceram esses critérios, mas uns X times dizendo, oh, não dá mais. Aí a Riot vai lá fazer um processo porque... Porque no fim das contas, nesse caso, o desempenho do time, além de ser ruim, os outros times têm que entender que, pô, está todo mundo aqui se esforçando para a Liga ser melhor e o cara está farmando o dinheiro que vem da co-participação de todo mundo. Que não é pouco. É. Aí sim, aí os times se juntam e falam, pô, irmão, você não está mais brincando no mesmo nível que a gente. Você está lá para o irmão, e tal. E aí é nesse nível, né? Porque é difícil acontecer, porque a galera que está lá hoje não são empresas sérias, boas, pelo menos assim, historicamente. No geral, assim, eu acho que todos estão lá, ninguém está brincando. É que, pô, no caso, eu acho que a galera está falando especificamente da INTZ. Sim, é óbvio, né? que o pessoal está falando da INTZ. Mas... Tem um caso de amor, né? É, exatamente. Mas vale lembrar que, pô, a INTZ foi uma das primeiras a ter patrocínios de marcas não endêmicas. Já teve a camisa pesadíssima com relação a patrocínios. É... Está numa maré ruim aí, mas eu não sei se é uma coisa que se mantém. Torce para que não seja. Mas é, assim, no geral, no que vem acontecendo e os episódios das últimas semanas, a coisa está... chuvosa para o lado do INTZ. Está complexo. Inclusive, a Márcia Freire, aquela de novo, né? Ela mandou outra pergunta que é... Queria que comentasse como o Flamengo perdeu a vaga para Los Grandes. A Simpliste só vendeu, não comunicou com vocês, o Flamengo não podia recomprar. Ela não perdeu a vaga, a Los comprou. Comprou a vaga. Eu cheguei tarde. É, exatamente. Ele chegou depois. Ele chegou depois. Quando foi que você chegou no Flamengo? Novembro de 2000... Foi um pouco... bem pouco depois, assim. Foi tipo ano retrasado, então? 2022. É, retrasado. Foi depois. Quando ele chegou, a merda já estava feita. Estava com a camisa, tanto que chegamos e já mudaram a camisa. É, é isso. Tipo, só para explicar, o Flamengo não perdeu a vaga. Foi um desses casos que a gente está falando agora. O Flamengo falou, quero vender. Aí a Los foi lá e falou, quero comprar. Fique claro que não fui eu que vendi. É, a Simpliste vendeu. Vamos deixar claro o negócio aqui. A Simpliste vendeu e aí é aquilo. Tipo, está vendido, está vendido. Ah, pode recomprar? Pode, só que só se o cara quiser revender, né? Exatamente. Se a Los quiser vender. Então, assim, não foi uma perda de vaga. Existiu uma negociação, assim como o próprio Flamengo de hoje, pode comprar a vaga de outro time no futuro. Se surgir a oportunidade e for interessante, com certeza pode acontecer. É, não é uma perda essencialmente. E hoje em dia, no projeto do Flamengo Esportes, como é que vocês estão olhando não só o League of Legends, mas os esportes em geral? Hoje em dia, vocês têm lines de quê, especificamente? Hoje? Hoje a gente tem CS, Free Fire e o LoL agora. CS, Free Fire e LoL. A gente está em outras modalidades, né? A gente, por esse ano, a gente optou por essas três modalidades, especificamente. Ah, eu queria entender mais um porquê. Por que você escolheu essas três? Por que a retração? E se olha pra entrar em outras também. Porque essas três estão bem alinhadas com os nossos princípios, né? Free Fire, eu nasci de lá. Então é mais um... Free Fire é molhador onde a gente está hoje. Eu nasci de lá, então eu não gostaria de sair. Acredito que a galera que está torcendo por a gente ali é uma galera bem bacana também. CS, porque o CS é o CS, que todo mundo já sabe. E o LoL é o amor da nossa torcida. E se a nossa torcida ama, a gente ama também. Então, a gente preferiu optar por esses três que estão mais alinhados. Estamos abertos a ouvir outras modalidades, outros jogos que estejam dentro dos princípios e alinhamentos que a gente acredita ser bom pro Flamengo. E se tiver, com certeza, a gente vai analisar e vai estudar pra entrar. O negócio do CS, eu perguntei por quê. Muita gente viu no meu Twitter e falou pergunta do CS. Tem alguma coisa tipo vocês não anunciaram ainda? Não anunciaram, porque acontece. Mas é segredo? Não, porque a gente pegou a sala bem de dezembro pra janeiro. Recesso total da equipe, total, filmar ninguém mais. Natal, ano novo, aí não deu. E os campeonatos não esperam, né? Vamos esperar o Natal passar pra Botarga. Então, a gente não tinha o que fazer. Tivemos que jogar sem um anúncio especificamente. Ah, mas vocês já jogaram, quem assiste sabe quem é lá. E não é um segredo. Ah, vamos revelar daqui a XTN. Todo mundo sabe quem é. Mas só falta fazer um anúncio oficial. Tanto que vai ter algumas mudanças na line, tá tendo alguns ajustes, alguns testes, e aí a gente vai... CS, né? Mudança na line. padrão. O tempo inteiro. CS é pegado. Acho que a gente já tá na terceira line. De CS? É, terceira line. Mas você começou em dezembro com a line? A gente começou, não lembro o mês especificamente, mas a gente já tá... Não, já estamos um tempo já. Ah, tá, porque você falou que eu peguei em dezembro, caralho, de dezembro pra cá, mudou três vezes a line? Essa line ficou... Essa line. Quando a gente pegou de dezembro pra janeiro, ficou de dezembro e janeiro tudo em recesso. Flamengo e recesso, não tinha como fazer o uniforme, não tinha nada, não tinha o que a gente pudesse fazer pra anunciar os meninos. A gente não tem como anunciar, fazer um anúncio com camiseta qualquer, né? E agora carnaval. Carnaval, pô, ferrou, ferrou. Sim, a gente sente pena porque eu acho que os meninos merecem, né? Todo mundo merece entrar no Flamengo e ter essa história registrada. Mas a gente, infelizmente, pegou um período